Mas e aí Marlon, XR300 vale a pena comprar antes da atualização? Será que realmente vale a pena? Ou sei lá, o que eu faço? Vem comigo que nesse vídeo eu vou responder pra você tudo nos mínimos detalhes, beleza? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon, nossa deixa eu me ajeitar aqui. E gente, é o seguinte, né? É o seguinte, eu tenho recebido essa pergunta no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, arroba Garagem Notícias, vai lá, segue a gente lá, o Instagram é novo, mas vale muito a pena, eu vou começar a movimentar ele essa semana. E lembrando que hoje temos live no canal 8 horas da noite, fechou? Então é isso pessoal, conto com vocês lá, hein? Mas enfim pessoal, uma pergunta que eu tenho recebido diretamente no meu Instagram é sobre a XR300. Todo mundo tá numa expectativa absurda esperando a atualização da moto. Mas o que é fato pessoal, é que ninguém sabe de nada, ninguém sabe se realmente vai atualizar, se vai mudar alguma coisa, se vai vir um modelo novo, enfim. O que nos resta pessoal, é aguardar e realmente torcer pra que as coisas melhorem, pelo menos isso aqui. Embora que eu ache um pouco difícil, né? É complicado. Mas pessoal, o que tem acontecido é que muitas pessoas, por mais que gostem da ideia da mudança da XRE, estão correndo pra comprar as últimas unidades, porque não sabemos quando a XRE vai voltar a linha, isso se ela voltasse, ela não acabasse sendo atualizada, né? Mas gente, a XRE já tava na hora de ter uma atualização e muita gente tá nessa dúvida, né? Se compra, se não compra. Então pra gente entrar rápido na pauta, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, achou? Mas então, a XRE, ela é uma moto boa, né? Não vale o preço que tá cobrando, não vale o preço que tá sendo vendida. Mas é uma moto boa, né? Tanto que ela tá no mercado há muito tempo e fez uma legião de fãs. Com essa ameaça de atualização eminente, a galera tá correndo comprar, literalmente tá acabando com os estoques que ainda tem. Embora que aqui na minha cidade eu nunca vi a loja da Honda com pronta entrega e tá tendo pronta entrega, viu gente? Tá meio esquisito isso aí. Mas a XRE, né? 300, eu não vejo parada no pátio de uma loja da Honda já tem um tempinho já. Do jeito que chega, ela vai embora. E a galera tá nisso, né? Compra ou não compra? Gente, é o seguinte, a XRE 300 nunca valeu o preço cobrado, principalmente depois que entrou a pandemia de lá pra cá. A XRE tem variado muito de preço, entre 28, 29 mil até 40 mil reais em alguns lugares. Tem um inscrito meu de Salvador que ele mandou uma foto pra mim uma vez de uma propaganda de uma loja. E lá tava escrito que tava assim, super saudão, 38 mil e 500 reais. Isso só pra vocês terem uma ideia de como o nosso mercado tá bem inflacionado com preços aqui, né? E por que você acha que o preço é aqui? Porque tem gente que tá disposta a pagar, né? Tem gente que vai lá, paga o ágil e não tá nem aí, né? Fala que sonho não tem preço, mas na verdade tem preço sim, desculpa. Mas a XRE é uma moto boa, né? Dentro da sua proposta. É uma moto que se tá no mercado há tanto tempo vendendo do jeito que tá, porque caiu nas graças da galera. Então é uma moto que tem a sua reputação, tem assim, a sua legião de fãs. Então é uma moto que vale ser discutida. Mas, pessoal, hoje temos no mercado uma dinâmica absurda, né? Temos a NH300 que saiu por 23.900, que com toda certeza vai chegar nas lojas por volta de 26, 27, 28 mil reais. Não me duvida se tiver loja querendo pedir 30 mil reais essa moto. Não duvido de nada. Pro outro lado também temos a Lander que tá sendo vendida aqui no estado de São Paulo, pelo menos, na média de 24.500 reais a 27 mil reais ali estourando. Mas a Yamaha, que a Yamaha tá com a diferença aí que tanto o frete e o emplacamento está incluso no valor da moto. Ou seja, a Lander, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ela tá saindo o preço final dela, já emplacada e com o frete incluso, o preço sugerido da NH300, né? Então, assim, é complicado, né? A NH300 precisava vir num preço mais bacana. Se vocês quiserem um vídeo debatendo inteiramente sobre a NH300, sobre essa reciclagem de peças, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês e com todo prazer, tá no só? Mas, enfim, gente. Agora temos a Zontes também, que é uma moto muito tecnológica, com 35 cavalos, que, cara, pelo amor de Deus. É uma moto que, na teoria, né? Lógico que a gente tem que ver as motos em prática na rua. Mas o que tem chegado, né, na teoria, é a galera que já pegou a moto e tá gostando muito da moto. Então, assim, esse dilema foi a mesma coisa com a Dominar 400 quando chegou, né? Muita gente não sabia de nada. E os que meteram a cara e compraram não estão reclamando da moto, em hipótese alguma. É lógico que tem um ou outro que vai reclamar, né, gente? Mas isso é normal, né? Reclamar, reclamação vai ter em qualquer lugar, não tem jeito. E falando de Dominar 400, temos a... Temos ela, né? Temos ela que eu tenho batido na tecla tantas e tantas vezes. A Dominar 400 é, hoje, disparado a melhor moto em questão de custo-benefício e potência também. Depois da MT-03, não temos um motor de mais de 40 cavalos aqui no Brasilzão. O que quer dizer, na casa dos 40 cavalos. Só que a Dominar 400, ela vai além, porque ela tem 40 cavalos, suspensão invertida, painel diferenciado, sistema de iluminação full LED ABS de dois canais, tomada USB, enfim, né? A moto é completa pra caramba. E tá no preço final, com frete incluso, por R$ 24.200. Então, assim, você tem que pôr na balança na hora de você comprar uma XRE 300 hoje antes da atualização. Que você pode ter certeza que quando ela, se ela tiver uma atualização que, lembrando que não é nada confirmado, a Honda mesmo não soltou nada. Tipo, tá todo mundo especulando, porque a Honda registrou o nome XRE 300 Saara. Porém, acredito que vai ser uma realidade isso daí, não tem jeito, tá? Mas, enfim. Você tem que pensar que todas essas motos que eu citei pra você na mesma categoria, praticamente, são melhores ou similares ali, tanto na ficha técnica. Eu acho que a única que perde ali pra XRE 300 mesmo é a Lander. Mas isso em questão de motor e não ter o ABS traseiro. Porque em questão de custo de suspensão, pelo amor de Deus, eu não vou nem começar a falar da NH300. Pra quem não sabe, a suspensão dianteira da NH300 é ter o mesmo custo de uma Titan. Então, assim, né? É complicado, gente. É complicado. Mas, enfim. A XRE 300, com toda certeza, o preço que já tá alto, quando atualizar, isso se atualizar, virar naquele precinho camarada, sabe? Aquele precinho enganabobo, que nem fizeram com a CB300. Pior que vai ter muita gente que vai falar que vai ser atualização de dólar, enfim. Mas não é isso que você tem que pensar. Porque quando essas últimas unidades da XRE 300 que tá sendo entregue, com toda certeza já são de vendas feitas que estão amarradas pra entrega. Então, se você der sorte de achar uma XRE 300 ainda pronta e entrega, é muita sorte. É muita sorte. E com toda certeza, essa sorte atrelada com baixo custo não existe. Mas, depois de tudo isso aqui que eu falei pra você, e você quiser ainda comprar uma XRE 300, porque é teu sonho, e você quer pegar ela antes de atualizar o modelo, vai fundo, meu querido. Vai fundo. Se é teu sonho, vai atrás. A minha função aqui é alertar você e informar todas as possibilidades possíveis que você pode ter, pagando o mesmo valor ou até pagando menos, pegando coisa melhor. Mas é que nem eu disse, sonho é sonho. Se você quiser e tem esse sonho de ter uma XRE, quem sou eu pra falar pra você não pegar uma XRE? Então, o dinheiro é seu, você é de... Você é de... Tudo... Quem tá me assistindo, eu tenho certeza que já é de maior, já é vacinado, anda com as próprias pernas e ganha o próprio dinheiro. Então, depois disso tudo, essa reflexão que eu mostrei pra você, você é livre pra comprar a XRE 300. Agora, a narrativa muda se fosse eu que fosse comprar uma XRE 300, mas eu não tô na sua pele. Então, eu não posso falar pra você, eu não posso ser irresponsável e falar pra você, não, não vale a pena. Eu não compraria, porque eu tenho a minha realidade, eu tenho a minha forma de pensar e tenho o meu jeito de fazer as coisas. Mas você tem o teu jeito, cada um tem o seu jeito. Então, se você quer comprar, analise, procure a melhor condição possível e compre, tá? Mas saiba que eu já, que aqui nesse vídeo, eu deixei claro pra você opções melhores e opções também mais acessíveis pra você, fechou? Então, se vale a pena ou não, vai de você decidir se vale a pena, fechou, meu querido? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e lembre-se, Instagram do canal, arroba garagem notícias e hoje temos live às 8 horas da noite, fechou? Então é isso, espero contar com a presença de vocês hoje à noite. Fique com Deus e tchau! Fique com Deus e tchau!